Ela deixou tudo um filhinho lá Não falava assim não, ó Se não deixou, você vai ter que combinar isso aí Aí cara falava assim Aquela velha só fala, mas nunca vai Só fala que tá indo, mas nunca vai Aí ficamos naquela Vamos deixando uma jogada numa pedra dessa aqui Numa praia Será que tem alguém do TEM, do Ibama pra olhar Reclamar com a gente Lampada